Quarentena pra juiz e promotor disputar em eleição. Presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro de Astofre, lançou a ideia no ar. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parece que gostou dessa ideia. E nas próximas semanas a gente deve ter um projeto falando sobre isso, né? Isso é bom, isso é ruim. Como é que entra aí o posicionamento liberal? E como é que fica a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro pra 2022 também, que várias pessoas aí estão esperando. Tudo isso nós vamos falar logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no joinha. Então é importante você se inscrever no canal pra você receber tudo que sai aqui no canal. E também, pela mesma razão, clicar no sininho. Eu não entendo o racional da pessoa que se inscreve no canal e não clica no sininho, porque basicamente são as mesmas funções. E é assim, ó, dá um ali, dá um ali pra casa relaxar, assistir Netflix, entendeu? Muito simples. Dá dois, dois, dois cliques e já tá tudo certo, né? Uma outra coisa, também eu vou pedir, eu vou pedir para o editor colocar aqui que agora eu tenho uma Twitter. Uma Twitter, que é ali o lugar que você vai lá curtir um gamezinho e tal. Coloca aqui, editor. Isso, coloca, editor. Cadê o editorzinho? Cadê o editorzinho? Cadê o editorzinho? Que porra é essa, Barreco? Muito bem, depois desse momento, Lucas Neto, nós vamos falar sobre a quarentena. Muito bem. Antes de qualquer coisa, eu acredito que qualquer carreira de Estado precise, sim, ter uma quarentena pra disputar a eleição. Você é procurador, você é juiz, você é militar, você é delegado. Não interessa qual é a sua função, uma carreira de Estado você precisa ter um tempo pra depois disputar a eleição. Mas por quê? Não são pessoas que têm a sua liberdade, seus direitos políticos, como todas as outras pessoas? Têm o direito de votar, seus direitos de votar como todas as outras pessoas, mas não têm o mesmo direito de se candidatar como todas as outras pessoas. Ô juizão, a regra é clara! Mas como assim, Kim? Isso porque você, basicamente, aliás, na maior parte dos países envolvidos que você tem, né, essa quarentena, não pode incentivar, né, e um liberal acredita, né, que a sociedade, em boa parte, principalmente no que diz em relação a desejos pessoais e anseios pessoais, se move por incentivos, você não pode incentivar que uma pessoa utilize uma carreira de Estado pra disputar um cargo político. Primeiro porque um promotor, um Ministério Público, não pode pautar suas ações por interesses eleitorais. Ele não pode utilizar uma função que é de fiscalizar o cumprimento da lei, que é de ser acusador contra aquelas pessoas que supostamente cometeram crimes, dele tá lá atuando contra, produzindo prova. Ele não pode ter um viés político partidário porque a ação dele demanda que ele haja como um representante do Estado e um representante de uma função de Estado que é impessoal, é imparcial. Tecnicamente falando, a gente sabe que o mundo é feito de seres humanos, todos vão fazer seus defeitos e vai colocar um negócio subjetivo, pessoal aqui, outro ali, mas, né, dentro do máximo, da maior tentativa de se manter distante de discussões que envolvam paixões pessoais. Então, a mesma coisa serve pro juiz, né, o juiz não pode mandar, ah, o juiz trabalhista vai lá e manda fechar 300 fábricas que depois vão ser reabertas na segunda instância, mas ele não vai ser punido por isso porque tá lá dentro da liberdade dele, né, do livre arbítrio do juiz, né, do livre convencimento, quer dizer, e aí ele formulou a lista de acordo com a hermenêutica dele, né, da interpretação que ele deu pras leis que as empresas precisavam ser fechadas, e depois ele disputa uma eleição por um partido sindicalista, por um partido comunista, pra falar, é o juiz herói que fechou grandes corporações. Isso não pode pautar a atividade de nenhum juiz, de nenhum promotor, de nenhum delegado também, que tem ali a função de conduzir investigações, de nenhum militar, pior ainda do militar, né, porque o militar ainda, aliás, pra mim, militar nativa não poderia ter cargo no governo, que aí pro governo vai pra reserva, né. Se qualquer servidor público quer exercer atividade política e virar ministro, não sei o que, precisa sair do cargo. Só o militar que não, ainda mais o militar que é justamente, né, a nossa última instância de defesa da manutenção da soberania nacional, né, se tem uma carreira que é uma carreira de Estado, é a carreira de militar, né, que é justamente a própria existência do Estado depende da estrutura militar como tal, né, pra existir. Muito bem, por outro lado, sou a favor que você já nas próximas eleições imponha essa proibição, olhando especificamente pra candidatura do Moro, como vários deputados estão fazendo? Não, sou absolutamente contra, porque aí é casuísmo. Uma coisa é você mudar a lei pra fazer com que a gente esteja no padrão da maior parte dos países desenvolvidos e tenha uma democracia mais saudável em que carreiras de Estado não tenham sequer a margem, não haja nenhuma dúvida da atuação de membros de carreira de Estado que não tem nenhum tipo de interesse político partidário, né. Isso é importante, isso é bom. Outra coisa é mirar numa pessoa especificamente pra, pá, acabar com a candidatura dessa pessoa e aí... Eu acho que alguém te passou a perna, meu querido amigo. É, utilizar a legislação pra isso. Aí você tá fazendo exatamente o oposto daquilo que você tá defendendo. Você tá defendendo que você tem uma quarentena justamente pra tornar as coisas mais impessoais, pra garantir respeito e estabilidade, né, pras carreiras de Estado. Aí você vai lá e utiliza o seu cargo político de deputado federal pra legislar contra um concorrente à presidência da República em 2022. É completamente insano, né. Então, sou contra que você tenha essa vedação já pras próximas eleições. Porém, é natural que você tenha isso pra toda carreira de Estado, pra não ter essa interferência pra sequer haver a suspeita. E isso aumenta a credibilidade das instituições, principalmente instituições de fiscalização e controle, que precisam mais do que qualquer outras, né, menos do que as Forças Armadas, como eu falei, mas mais do que qualquer outra carreira de Estado, ter a sua credibilidade firme e forte pra que quando conduz uma investigação, condene, acuse, tenha mais credibilidade, tenha respaldo na sociedade, né, e mantenha aí a paz social como é o objetivo dessas carreiras. Beleza? É basicamente isso, né, não pode ser um instrumento de vingança, né, ou de estratégia eleitoral, mirar numa candidatura pra acabar com ela, mas, ao mesmo tempo, não pode ser, a gente não pode manter uma situação atual em que, basicamente, você não tem esse gap, você não tem essa quarentena, e existe, sim, a possibilidade de se utilizar cargos de fiscalização, de controle de carreiras de Estado pra defender interesses políticos partidários, né. É basicamente isso. Beleza? É isso aí, então, até mais, até o próximo vídeo e tamo junto.